E você tem um negócio, quer crescer e precisa de ajuda? Fique atento a estas dicas, é a hora do Momento Sebrae. Sou Everaldo, trabalho no ramo de barbearia. Era bem pequena, simplesinha, agora está bem aconchegante, mas queremos melhorar bem mais ainda. Apanhar é demais, né? A gente não conhecia nada, né? Meio perdido no negócio. Aí sempre via alguém falar de Sebrae, eu falei, vou conhecer. Quando eu procurei o Sebrae, eu queria saber sobre o simples. Aí, na época, em 2014, foi onde conheci o pessoal, vieram, deram orientada aqui na gente sobre os planos, como é que funcionava aqui dentro, fora também, os projetos. Um seguro até para a gente, no caso, né? Porque é autônomo, você sabe, né? Um sábado dia de amanhã e para uma segurança futura, né? Eu, os meninos, tudo temos, o Meio, né? Ah, procura o pessoal do Sebrae, que você vai surpreender. O pessoal é gente boa, muito atencioso com a gente, orienta bem. Sou Everaldo, proprietário da barbearia do Everaldo, no setor Coimbra, e aqui tem Sebrae desde 2014. Quando você se registra com o MEI, passa a ter CNPJ e facilidades com abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e emissão de notas fiscais. E o Sebrae oferece atendimento gratuito para orientar sobre como se formalizar, emissão da guia de pagamento mensal, alterações e baixas, declaração anual. Além das orientações, o Sebrae também oferece cursos, oficinas e palestras para o MEI melhorar a gestão do seu negócio e aumentar sua lucratividade. Olha que legal, esse espaço aqui, o Momento Sebrae, gente, é para quem a gente possa mostrar exemplos de sucesso, de crescimento. Por isso a gente abre espaço para o Wanderson Portugal, diretor técnico do Sebrae. Obrigado pela visita de novo, né? Que isso, o prazer é todo nosso. Boa tarde, Jodevar, Luciana. Boa tarde. E eu não poderia deixar de parabenizar a TV Serra Dourada pelos 30 anos, 30 anos de serviço prestado à nossa comunidade, né? A gente sabe o tanto que é importante essa comunicação que vai de encontro aos anseios do povo. Obrigado, os parabéns vindos do Sebrae, enriquece muito mais ainda porque a gente sabe da importância que vocês têm. E está aqui com a gente o Everaldo Silva, microempreendedor. Tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde em primeiro lugar a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Pois é, uma oportunidade interessante. Everaldo, você é um microempreendedor individual, tem uma barbearia, não é isso? Isso. Agora eu quero saber de você o seguinte, como é que foi a sua vida antes e depois que você passou pelo Sebrae? O que que melhorou, o que que você adquiriu de conhecimento? Antes a gente não entendia muito, né? Começou bem pequeno no interior. Eu vim de Santa Terezinha de Goiás, tinha uma barbearia bem pequena lá. Tive a oportunidade de trabalhar com um amigo meu, né, o Carlos, na época, me deu a oportunidade. Aí vim para a Goiânia, depois de um ano, fiquei com o Abadias. Aí ele me deu a oportunidade de ficar com ele lá, ele foi embora para Portugal, eu comprei dele lá, né? E na época a gente não tinha aquela visão de crescimento. Aí procurei o pessoal do Sebrae, foi onde eles me deram. Cresceu muito? Cresceu, a gente começou, eu comecei lá na época com só eu e mais um, né? Hoje já estamos em três, né? E você que está nos acompanhando, empreendedor, como fazer o mesmo? Vem aí a semana do empreendedor individual, eu quero saber mais dessa programação, Vanderson. Bom, é a semana do empreendedor individual, ela é feita em todo o país. Aqui em Goiás nós temos cerca de 600 atividades programadas do dia 20 ao 24. 600? 600 atividades em 70 cidades diferentes e nós queremos nessa semana dedicar uma atenção especial ao MEI. Como o Everaldo já falou, é muito importante, nós temos números aqui em Goiás mais de 300 mil, em termos de país, 8 milhões, o empreendedor individual foi responsável pela manutenção da economia, da geração de emprego e renda. O senhor deixou um gancho interessante, eu quero saber o seguinte, qualquer pessoa, por exemplo, ela pode se tornar um MEI, que é um microempreendedor individual, eu quero saber disso e qual tem sido, por exemplo, a principal necessidade desses microempreendedores? É, a primeira coisa que a gente pede é que o empreendedor individual normalmente ele já tem uma profissão, ele já sabe o principal que é executar a atividade que ele se propõe. Mas quando ele se torna um empresário, é bom que ele conheça, ele participe das oficinas, nós temos no SEBRAE o que a gente chama de oficina 6, SEBRAE para o empreendedor individual. São oficinas que fazem com que ele se torne profissional, ele é um empresário. Então, além dele gerar um emprego, ele pode efetivamente participar da Previdência, como o CNPJ, ele pode ter acesso a recursos financeiros característicos para ele, com taxas de juros bem acessíveis. Então, o empreendedor individual é hoje uma atividade que praticamente mais de 60, 70 atividades diferentes trabalham nesse processo. Eu quero aproveitar então, Wanderson, para a gente encerrar, que você faça o convite para essas oficinas e também para essa semana do empreendedor. É, do dia 20 ao dia 24, aqueles que quiserem saber mais informações, entre o nosso site, Zé, ou através do telefone 0800 570 0800, que vai ter toda uma programação em todo o estado e a gente está à disposição para oficinas, capacitações, palestras e mesmo orientações pessoais do que o empreendedor precisa para se tornar cada vez mais empresário. Com a gente tem esse negócio, não, faz a propaganda do seu negócio, da sua empresa. Qual que é o nome? Everaldo, Barbearia do Everaldo, né? Lá no setor Coimbra, próximo ao supermercado lá, rua Avenida Perimetral. Estou perguntando que eu vou lá cortar o cabelo, hein? Vai mesmo, vou esperar você lá, tá? Obrigado a vocês, Wanderson, um abraço, obrigado Everaldo, boa tarde a vocês. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.